Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal. Vem trazer mais uma novidade para vocês aqui dentro dos meus cursos. Meu certificado agora, o certificado que vocês vão receber, agora tem conteúdo programático, né? E até então eu não havia relacionado todas as aulas, todas as matérias passadas para vocês. Então como o nosso curso é um curso que vai sempre melhorando a cada dia, e é interessante porque a aluna minha aqui de Sorocaba, a Juliana, ela está buscando novos espaços e tem um espaço que ela conseguiu, está aí negociando para poder entrar e trabalhar, e que no certificado dela pediram conteúdo programático, né? Tá legal, você é reflexo terapeuta, vamos conversar e tal, traz o seu certificado para ele dar uma olhada. Aí chegou lá, o certificado não tinha o conteúdo programático, ou seja, eu não havia ainda colocado isso nos certificados de vocês. Então como a gente vem crescendo, feito é melhor que perfeito, então lá atrás ainda, quem vem fazendo o curso lá de trás não tinha o conteúdo programático no verso do certificado. Então para os próximos cursos, para as próximas turmas, isso já estará incluso, já estará colocado. Então se você é meu aluno, se você é minha aluna, já fez meus cursos, já tem o seu certificado, e no seu certificado no verso não tem o conteúdo programático, Se você quiser, aí eu posso te mandar, a gente combina, e eu mando esse conteúdo para você em PDF, tá ok? Esse é o recado, e a Juliana pediu que eu providenciasse um novo certificado, né? Até para substituir o dela lá, que havia sido danificado, e fazer esses ajustes. Então o certificado novo da Juliana está aqui, ó Ju, você ainda não viu, a Juliana vai pegar esse certificado ainda hoje, eu vou atendê-la no meu espaço terapêutico, ela vai passar lá, fazer uma sessão comigo, vai pegar o seu certificado já atualizado, ela vai assinar, eu ainda vou assinar, minha esposa também vai assinar, que minha esposa também faz parte de ministrar os cursos, né? Ela sempre colabora, então o nome da minha esposa, da Vilma, vai aqui embaixo, que ela também é reflexora pelta, e ela é podóloga, etc e tal. E aqui mais uma vez, o conteúdo programático. A Juliana também, ela fez um curso de quick massage, né? E o certificado de quick massage dela também danificou, e ela me pediu que fizesse outro. Então eu fiz um outro, né? Coloquei aqui a data do dia que ela finalizou o curso, porque ela fez o curso em 2019, em maio de 2019. E a mesma coisa para o conteúdo programático. Então esse aqui é o conteúdo programático do curso de quick massage, que também não tinha nos certificados antigos dos outros alunos. Então os outros alunos que quiserem o certificado atualizado, uma segunda via com informações da data que você concluiu o seu curso, e com o conteúdo programático, aí você me pede, eu providencio para você, ok? Recado dado, lembrem-se de tomar uma aguinha. Água é sempre importante tomar, eu sempre falo isso para vocês, ok? Hoje cedo já gravei vídeo, gravei a aula sétima e a aula oitava do nosso curso avançado de reflexologia podal, módulo dores emocionais. Agora aqui estamos em fase de edição, mas eu também tenho que atender lá no espaço terapêutico, então eu me divido entre escritório, preparar vídeo e ir lá no espaço terapêutico poder atender a Juliana. A Juliana vai lá agora de tarde, eu vou atendê-la e depois dela tem mais uma cliente, e eu acho que tem mais outra, e se sobrar um tempinho eu vou gravar hoje de novo e volto para casa mais tarde, mais à noite para fazer a edição dos vídeos para vocês, tá bom? Você gostou? Deixa aquele like, vê que eu estou aí, estamos aí nos dedicando bastante para entregar conteúdo para vocês de primeira ordem. Tem uma pergunta super 10 que está aqui no canal, nos grupos do WhatsApp, melhor dizendo, que eu vou responder, eu acho que hoje vou gravar essa resposta lá, no meu espaço terapêutico, né? Me perguntar, a pessoa é muito agitada, coisa e tal, coisa e tal, ela sai muito bem do espaço terapêutico da pessoa, do terapeuta, mas depois ela não consegue dormir ainda, a terapeuta não está conseguindo fazer ela dormir, feito uma criança. Olha, dicas, vou dar a dica que vai ser a dica dos 5 elementos, até porque eu estou gravando as aulas dos 5 elementos, então para você, eu ainda não gravei essa resposta, vou gravar, mas a sacada, a saída, né? O grande segredo que eu utilizaria, que se fosse minha cliente, eu partiria para o conhecimento dos 5 elementos. Porque se a pessoa relaxa na hora e depois não consegue dormir, se você, ó, para você aí, que vai ver a resposta depois, pensa nos 5 elementos, eu tenho dado essa aula constantemente para vocês, mas eu quero que vocês pensem, quero que vocês pensem, eu vou dar essa resposta, tá? Mas não vai ser nesse vídeo, mas eu quero que vocês pensem com clareza o que eu posso fazer se a pessoa está muito agitada e ela não consegue dormir. Lembre dos 5 elementos, tá bom? Fica essa interrogação para vocês e vou gravar a resposta, depois eu trago aqui, tá bom? Obrigado, nos vemos no próximo vídeo, dê aquela compartilhada, aquele comentário, se inscreva no canal, se você quer fazer meus cursos, tem sempre o meu WhatsApp nos vídeos, entre em contato comigo que você vai fazer um curso de reflexologia e reflexoterapia podal, show de bola, super referenciado, eu procuro me especializar cada dia mais, procuro entender cada dia mais os meus clientes e também entender a necessidade de você que está buscando fazer um curso. ter aí uma nova oportunidade de trabalho e seguir sempre em frente, tá bom? Temos muito trabalho pela frente, valeu? Até mais, tchau, tchau! 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 Tchau!